Temos em mãos o celular mais poderoso da Xiaomi lançado até o momento, o 13 Ultra. Ele vem com o que há de melhor da fabricante chinesa e isso inclui um sensor grande e potente, hardware de ponta com muita memória, tela avançada e design diferenciado feito em parceria com a fabricante de lentes Leica. Será este o melhor celular de 2023? O Xiaomi 13 Ultra não chama a atenção apenas pela sua impressionante ficha de especificações, mas também por seu design inspirado nas máquinas fotográficas. Temos um aparelho de metal com traseira estilo couro vegano. O aro circular da câmera está maior do que vimos na geração anterior e ele apresenta grande protuberância na traseira. Para se ter uma ideia, a espessura do Xiaomi 13 Ultra é de 9.1 mm na parte inferior mais fina, porém, onde temos o círculo de vidro chega a medir mais de 15 mm. Há uma parte mais elevada na parte superior para não deixar o módulo de câmera tão saltado. Essa elevação faz com que tenhamos um aparelho com pegada bem diferente do que estamos acostumados com outros celulares que normalmente trazem a mesma espessura em toda a sua extremidade. O design do módulo das câmeras mudou devido ao acréscimo de um sensor. Agora não temos mais uma câmera no centro como antes, mas sim o nome da Leica estampado. Esse que testamos é o convencional na cor preta, enquanto há também outras opções em tom de verde e branco. Em todas temos um aro dourado que cerca a peça circular de vidro. Enquanto alguns celulares da Xiaomi possuem laterais planas, aqui temos um design bastante curvo. A parte de metal possui acabamento fosco e segue a cor da traseira do aparelho. Além da excelente qualidade de construção, ainda temos certificação IP68 para resistência à água e poeira, assim como o Gorilla Glass Victus para proteger a tela de riscos. O leitor biométrico vem incorporado ao display em posição ideal para uma experiência confortável. Ele responde prontamente e desbloqueia de forma ágil, como se espera de um celular top de linha. Temos o clássico emissor de infravermelho no topo, sempre presente nos aparelhos da Xiaomi. No entanto, esse é mais um da marca que deixa o conector para fones de ouvido e slot para microSD de lado. Em conectividade temos Wi-Fi de sétima geração, Bluetooth 5.3, NFC e 5G. A porta USB é de terceira geração e traz DisplayPort, o que permite transferir vídeos em 4K 60 Hz para uma tela conectada. Essa nova conexão garante velocidade de transferência de arquivos para o PC até 10 vezes mais rápida do que a geração passada. O top chinês é equipado com tela grande de 6,73 polegadas com painel OLED com resolução Quad HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. A Xiaomi se preocupa com a fadiga visual causada pelos seus aparelhos e temos um display que possui baixa oscilação de brilho, o que faz ser mais confortável de usar em locais escuros por muito tempo. A tela pode não ter o melhor nível de brilho do segmento, mas garante boa visibilidade em dias ensolarados. Há suporte HDR10 Plus e Dub Vision, garantindo total compatibilidade com qualquer tipo de vídeo que você assista nos serviços de streaming e que também contribui para explorar o máximo do brilho e cores da tela. Por falar em cores, o Xiaomi 13 Ultra não vem com a melhor calibração nativa e tende para cores muito saturadas. A boa notícia é que há diversas configurações para ajustar ao seu gosto, sendo possível deixar a imagem muito próxima da realidade. A taxa de atualização reduz a 1 Hz em conteúdo estático e fica oscilando na maior parte do tempo entre 10 e 120 Hz para economizar bateria. O celular mais avançado da Xiaomi traz três saídas de som, como já vimos em outros aparelhos da marca. Além do alto-falante de chamadas, que serve como um dos canais de áudio, também temos mais duas saídas em cada extremidade do celular. Esse não vem com alto-falantes da grife Harman Kardon, mas mantém o suporte a Dolby Atmos para uma experiência sonora mais completa. O som é potente e entrega ótima qualidade com bom equilíbrio entre graves, médios e agudos. O Xiaomi 13 Ultra vem equipado com a plataforma Snapdragon 8 Gen 2, como se espera de qualquer top de linha lançado em 2023. Há três opções para escolher, indo desde 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento até 16 GB de RAM e 1 TB de memória interna. Ele foi bastante ágil em nosso teste de velocidade e conseguiu segurar todos os aplicativos abertos em segundo plano, o que garante uma agradável experiência multitarefas. Só esperávamos ver algum salto em velocidade comparado ao modelo anterior por conta do hardware mais potente. Pelo menos temos isso em benchmarks, com números maiores do que antes – no caso do AnTuTu conseguimos passar de 1 milhão e 100 mil pontos. E nos jogos? O Xiaomi 13 Ultra rodou tudo o que testamos na qualidade máxima com todos os recursos gráficos ativados e sem esquentar. A bateria possui 5.000 mAh de capacidade, o que representa um pequeno aumento se comparado com os 4.860 mAh do 12S Ultra. Esse incremento aliado ao novo hardware mais eficiente fizeram a autonomia ter um salto considerável entre gerações e agora passa das 30 horas em uso moderado. Isso garante que o Xiaomi 13 Ultra entrega a autonomia com folga para o dia todo, mesmo que você jogue com frequência. Ele também se destaca para o segmento e fica acima da média. Outra vantagem para o top da Xiaomi é o seu rápido tempo de recarga. Pode não ser o mais veloz que já vimos, mas fica entre os melhores. Ele vem com carregador de 90 watts que enche totalmente a bateria em 38 minutos e recupera 40% com apenas 15 minutos e 54% com meia hora na tomada. O Xiaomi 13 Ultra sai da caixa com Android 13 modificado pela MIUI 14. No momento em que testamos ele estava com o pacote de segurança há alguns meses atrasado. Pelo menos a Xiaomi promete três atualizações do Android com patch de segurança por cinco anos. O sistema é ágil, flui bem e responde prontamente a qualquer toque. Temos os vários recursos presentes na MIUI como já são conhecidos de outros aparelhos que aprimoram o poder de customização ao mesmo tempo em que traz extras bacanas, como um menu flutuante para atalhos rápidos. Há também o sensor de batimentos cardíacos integrado ao leitor biométrico. O 13 Ultra acaba reservando por padrão 3 GB do armazenamento para expandir a RAM, mesmo na versão que vem com 16 GB de memória, o que é completamente desnecessário, e ainda há a opção de expandir em até 7 GB. A Xiaomi parece obcecada por câmera de 50 megapixels e no 13 Ultra temos não apenas um sensor, mas sim quatro com essa resolução. Foi escolhido o sensor Sony MX989 em conjunto com lente com abertura variável que alterna entre f1.9 e f4.0. A primeira é mais útil em cenários com pouca luz, enquanto a segunda garante fotos mais nítidas em locais bem iluminados, além de campo de profundidade superior. A lente de oito elementos possui estabilização do tipo ótica. Apesar das outras três câmeras também terem 50 megapixels, o sensor é diferente. Neste caso temos o Sony MX858. A secundária traz uma lente ultra-wide com amplo ângulo de visão de 122 graus. A teleobjetiva é dividida em duas unidades, uma com zoom óptico de 3,2 vezes e outra com zoom de até 5 vezes. Ambos possuem estabilização do tipo ótica. O aplicativo da câmera da Xiaomi foi modificado pela Leica e traz dois perfis de captura de imagem, com o padrão tendendo para cores mais saturadas. Ele não chega a interferir no balanço de branco e a ampla faixa dinâmica garante fotos com brilho e contraste equilibrados independente da luz do ambiente. O Xiaomi 13 Ultra não é o único celular do mercado com sensor de uma polegada, mas tem como diferencial trazer abertura variável. Isso dá mais versatilidade ao aparelho e você pode escolher capturar mais detalhes do que está próximo com a abertura focal maior e ter um maior desfoque de fundo ou então usar a abertura menor para capturar uma imagem mais ampla. Há modos 50 megapixels para capturar imagens na resolução máxima do sensor e ignorar a compressão padrão. Enquanto outros celulares da Xiaomi tendem a registrar imagens mais nítidas na resolução máxima, o Xiaomi 13 Ultra não traz esse benefício. Então, é melhor deixar no modo padrão para economizar espaço. A teleobjetiva garante fotos de qualidade ao usar o zoom óptico. É bom ver que, independente de qual câmera escolher, terá a mesma tonalidade de cores e contraste da principal. Assim você pode usar níveis diferentes de zoom sem se preocupar com alguma perda na qualidade. O mesmo podemos dizer da ultrawide, que mantém o mesmo bom balanço de brilho, cores e contraste das demais câmeras. Normalmente é comum ver uma queda considerável na nitidez ao usar a câmera ultrawide, porém no Xiaomi 13 Ultra não terá que abrir mão da qualidade quando desejar fazer uma captura mais ampla do cenário. Desfoque de cenário pode ser feito pela teleobjetiva e não sofre para lidar com o excesso de luz de fundo. O Xiaomi 13 Ultra também faz boas macros e não decepciona ao fotografar à noite. Temos capturas limpas de ruídos com boas cores e contraste, o que mostra que o top chinês tem modo noturno eficiente. A Xiaomi também investe em modo dedicado para fotografar a lua, algo que virou padrão em celulares da Huawei e Samsung. A diferença entre o recurso usado pela chinesa comparado com o da rival coreana é que aqui temos reforço na nitidez no pós-processamento, sacrificando o contraste para deixar a foto menos saturada e com aspecto mais natural com tom de cores frias. A frontal vem com sensor de 32 MP da geração anterior, porém agora traz lente com maior abertura focal para ajudar em locais com pouca luz. A qualidade geral das selfies é boa, mesmo em capturas à noite, podem não ser as selfies mais nítidas do segmento, porém o resultado vai agradar a maioria, especialmente com desfoque de fundo em uso. É possível filmar em 8K no máximo 24 fps com a câmera traseira, enquanto a frontal continua limitada à resolução Full HD como é padrão da Xiaomi. A estabilização ótica é bastante eficiente e lida bem com os tremidos, enquanto o foco é ágil e a captura de som é limpa e bem definida. Filmagens com a frontal saem bastante escuras à noite, mas sem excesso de ruídos. O Xiaomi 13 Ultra se mostra como um ótimo celular top de linha, mas não chega a superar seus rivais em todos os aspectos. O Galaxy S23 Ultra tem tela com brilho superior, desempenho mais ágil e câmera mais avançada. Ainda há o suporte da Samsung para quatro atualizações do Android com patches de segurança mais frequentes. O iPhone 14 Pro Max também ganha em tela e desempenho, porém perde em bateria e tempo de recarga. Ambos competem bem em câmera, com o da Xiaomi ganhando na flexibilidade do conjunto traseiro e o da Apple com melhores selfies. O Xiaomi 13 Ultra é o melhor celular da gigante chinesa. Ele é ágil, tem ótima bateria e captura belas fotos. É o conjunto completo que todo mundo pode esperar de um aparelho top de linha, desde que esteja disposto a pagar caro pela novidade. Mesmo ao importá-lo pode acabar saindo mais caro que os rivais à venda no mercado nacional, então é bom ver se seus diferenciais valem a pena para você. E para encontrar as melhores ofertas para ele e os demais modelos citados nesta análise, você só precisa acessar os links que estão aí abaixo. Aproveita também para comentar se você acha que o Xiaomi 13 Ultra é o top de linha mais avançado deste ano. Eu vou encerrando por aqui, um forte abraço e nos vemos na próxima.